Olá, bem-vindos ao canal Física Zeitgeist e hoje a gente vai calcular a atração gravitacional, a força entre Marte e o Sol. Nos vídeos anteriores nós já calculamos a força gravitacional entre Mercúrio e o Sol, Mercúrio que é o planeta mais próximo do Sol, depois o segundo que é Vênus, já calculamos também da Terra e agora estamos indo para o quarto planeta do Sistema Solar, a partir do Sol, o quarto mais distante do Sol. E o último planeta rochoso, lembrando que existe essa configuração, essa diferenciação, os planetas que estão mais próximos do Sol, eles são rochosos, eles são sólidos, enquanto os planetas mais distantes do Sol, eles são gasosos. E entre eles existe ainda uma divisão, porque existe ali um cinturão de asteroides. Então eu vou fazer um vídeo para cada planeta, calculando a gravidade desse planeta em relação à estrela que eles orbitam, que é o Sol. Vou fazer em ordem aí até chegar no último planeta do Sistema Solar, sempre comparando as massas, o volume, para a gente ter uma noção e para a gente chegar em um entendimento do porquê que o Sistema Solar se comporta assim. Por que cada planeta ocupa determinada posição? Por que que os quatro primeiros são diferentes dos quatro últimos? Então eu vou calcular essa gravidade em relação ao Sol, né? E depois vão ter outras variáveis que a gente vai comparar também, para a gente ver quais são os motivos dessa configuração. O planeta Marte, que é o planeta do vídeo de hoje, muita gente acha que ele é o planeta mais próximo da Terra, porque existem filmes abordando a nossa exploração a Marte, existem missões, né? De exploração a Marte, de tentar fazer uma atmosfera em Marte, porque Marte seria o planeta melhor, com maior possibilidade de uma habitação do ser humano, né? Se a gente quisesse colonizar um outro planeta, o planeta Marte, por enquanto, do que a gente conhece, é o planeta que melhor nos receberia. Isso por conta dessas variáveis que a gente vai ver, né? Então a gravidade, a atmosfera, o tamanho, o solo, então tudo isso, né? Então é uma série de fatores que a gente vai analisar aí ao longo dos tempos, mas ele não é o planeta mais próximo da Terra. O planeta mais próximo da Terra é Vênus, que eu já calculei a gravidade em relação ao Sol. Então Marte é o segundo planeta mais próximo da Terra. Lembrando que a Terra está entre Marte e Vênus, então Vênus vem antes, vem a Terra no meio e Marte está um pouco depois, né? Um pouco mais distante do Sol. Enfim, vamos para os cálculos, vamos calcular aí a força gravitacional entre a estrela, nossa estrela mãe aí, o Sol, né? E o planeta Marte. Então para isso a gente precisa sempre recorrer ao Sir Isaac Newton, porque ele que formulou a lei da gravitação universal, ou seja, ele que formulou a relação entre variáveis que vai nos dar a força da gravidade, né? Então o corpo se atrai, a gravidade é a atração entre quaisquer corpos, né? Todos os corpos possuem gravidade, ou seja, todos os corpos se atraem. E se esse corpo for muito grande, né? Tiver uma massa muito grande, essa força vai ser considerável, tanto que são as forças que atraem, por exemplo, os planetas e as estrelas, ou que atraem a gente, por exemplo, a Terra nos atrai, por quê? Porque ela tem uma massa considerável, quando a gente vai calcular essa força, que inclusive eu vou calcular, eu vou calcular também a força da gravidade entre nós e os planetas. Não só a Terra, a Terra a gente tem uma noção, né? Mas eu vou calcular entre outros planetas, até porque se a gente for colonizar outros planetas, essa vai ser uma variável importante, né? A força com que a gente vai ser atraído lá, imagina se fosse uma força muito grande, e deve ser meio difícil viver num planeta assim. Mas então a gente precisa lá da lei da gravitação universal, e ela diz que a força da gravidade, a força de atração entre dois corpos, ela é diretamente proporcional às massas desses corpos, ou seja, quanto maior a massa, maior a gravidade. E aí eu preciso multiplicar essas massas. E a lei da gravitação universal também diz que ela é inversamente proporcional à distância ao quadrado entre esses dois corpos, ou seja, o que isso quer dizer? Calma aí que o meu foguetinho aqui caiu. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que a força da gravidade, ela depende da distância. Quanto mais distante estiverem dois corpos, menor vai ser essa força, e ainda menor ao quadrado. Você pega essa distância, multiplica por ela mesma, né? Eleva ao quadrado, e aí você vai dividir a multiplicação das massas por essa distância. Então quanto maior a distância, menor a força elevado ao quadrado ainda. E não podemos esquecer da constante gravitacional, que é o nosso G, que é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Então primeiro vamos multiplicar as massas, né? A massa de Marte, que é o planeta que a gente quer calcular, que é 6,39 vezes 10 elevado a 23 kg. A gente vai multiplicar esse valor enorme por um valor maior ainda, que é a massa do Sol, que é muito maior, né? Ela é 1,99 vezes 10 elevado a 30 kg. Olha que coisa louca, né? E aí a gente obtém um valor aí astronômico, né? Com elevado a 54, ou seja, 54 zeros ali. Um número gigantesco que nem cabe na minha tela aqui. Só que aí a gente vai dividir pela distância entre eles, né? Que é uma distância considerável, e ainda vai levar essa distância ao quadrado. Então a gente vai dividir por um número gigantesco elevado ao quadrado. Então esse número vai diminuir bastante. E não podemos esquecer de converter a unidade de medida de espaço, que está em quilômetros, para metros. Porque metro é a unidade do sistema internacional de medidas. Então a gente vai dividir aí a distância entre Marte e o Sol, que é 227.940.000 quilômetros. E aí vai ficar um número gigantesco, né? Então a gente vai dividir por 227940.000. E como o K do quilômetro se transformou em número, né? Só, na verdade, a gente vai representar de outra maneira. Então o K que vale mil vale três zeros ali. É como se eu multiplicasse esse número por mil. E aí eu vou elevar tudo isso ao quadrado. Então eu cheguei aí num resultado de 2,45 vezes 10 elevado a 31. Esse é o valor da multiplicação das massas do Sol e de Marte, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Eu elevei a distância ao quadrado e dividi. E aí eu vou agora multiplicar pela constante gravitacional, que é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Então eu cheguei no valor final que a gente queria, que é da força gravitacional entre Marte e o Sol, que é de 1,63 vezes 10 elevado a 21 newtons. Será que essa força gravitacional é menor do que a força gravitacional entre a Terra e o Sol? Ou será que é menor do que entre Vênus e o Sol? Ou Mercúrio e o Sol, que é o planeta mais próximo do Sol, né? E os planetas gasosos, lá Saturno, Júpiter, Netuno, Urano, e os planetas mais distantes, que eles são gasosos, eles são muito maiores, né? Será que a gravidade de Marte é menor ou maior em comparação a esses planetas? Tudo isso você pode comparar aqui com os meus vídeos, já que eu vou calcular a força gravitacional entre todos. Então se você quiser saber se essa força gravitacional que eu acabei de calcular é menor do que a da Terra, assista o vídeo anterior. Ou se você quiser saber ainda se é menor do que a de Vênus, assista o vídeo anterior do anterior. E de Mercúrio eu assisto o vídeo anterior, do anterior, do anterior. E se você quiser comparar com os gasosos, assista os próximos vídeos. E aí depois ainda eu vou fazer um vídeo só de comparação entre essas forças gravitacionais. E vou colocar ela numa escala que dá pra gente entender, né? Porque ficam números aí elevados a 24, elevado a 22. Então ficam números aí que às vezes a gente não tem referência aqui no nosso mundo de Newton. Então eu posso transformar isso em uma escala que seja um pouco mais entendível pra gente trazer isso, por exemplo, pra quilogramas, né? Comparar isso com forças que nós estamos habituados aí a utilizar no cotidiano, sei lá, seja na academia. Vamos comparar. Vamos trazer por uma escala um pouco mais palpável pra gente. Fora outros cálculos que eu vou fazer com várias variáveis aí. Então até a atração entre os planetas, né? Se aí eu tô calculando a atração entre o Sol e os planetas do sistema solar e a atração entre os próprios planetas, né? Se Vênus, por exemplo, tá bem pertinho da Terra, por que que a força gravitacional do Sol é mais significativa? Por que que nós estamos presos ao Sol e não a Vênus? Estamos orbitando o Sol e não a Vênus, né? Então tudo isso a gente vai calcular a força gravitacional dos planetas entre si. E esse estudo não tem fim, né? Depois a gente vai entender toda essa configuração do sistema solar, mas uma coisa vai trazendo, puxando a outra e isso vai nos trazer várias reflexões, vários cálculos, várias comparações e vai nos ajudar a entender um pouco mais o nosso cosmos. Se você se interessa por esse tipo de assunto, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima! E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!